Oi gente, hoje no estilo tá especial. A gente tá no mês das crianças, né? E pra comemorar a gente buscou umas ideias de tutoriais bem baratinhos, práticos de fazer e com materiais que você encontra facinho por aí. Hoje a gente vai aprender uma decoração que você pode usar em aniversários ou qualquer festinha com as crianças. Um varal com forminhas de cupcake. No nosso varal você só vai precisar de agulha e linha de bordar e forminhas de cupcake de vários tamanhos e modelos. Uma dica legal pra você combinar as cores das forminhas é você escolher uma forminha estampada ou colorida e pegar uma das cores pra comprar uma forminha de cor lisa. Eu, por exemplo, escolhi, aqui tem um amarelo, então eu escolhi forminhas amarelas e brancas. E além das forminhas de cupcake, você também pode usar formas de docinhos. Por exemplo, essa aqui tem um xadrez amarelinho também pra combinar e essa aqui, que é da cor creme, tem um formato de florzinha, que vai deixar o nosso varal bem charmoso. O primeiro passo é medir o tamanho do seu varal, cortar e dar um nozinho como esse, que vai segurar as forminhas e deixar um espaço no final pra você poder pendurar o seu varal. E agora, com a agulha e a linha, a gente vai costurar as forminhas. E você vai alternando as cores pra dar um efeito mais interessante. Essa de florzinha eu vou colocar duas ao mesmo tempo. E assim, o nosso varal vai se formando. No final, é só você cortar a linha e dar um nozinho também pra segurar as forminhas. Eu queria que o varal ficasse mais gordinho, então eu usei as forminhas, a maioria, viradas uma pra outra, como se fossem lamparinas chinesas. Mas se você quiser, pode colocar do mesmo lado, sem problemas, pra facilitar. Também fica bem legal. Você também pode fazer os enfeites menores e usar assim, em pé. E aí, curtiu? Espero que sim. No próximo programa, os tutoriais especiais do Dia das Crianças continuam. Eu te vejo lá. Um beijo, um abraço e sejam felizes. Tchau! E pra comemorar, a gente buscou umas ideias de tesoriais turais. E pra comemorar, a gente vai precisar... E pra comemorar, a gente vai precisar... E pra comemorar, a gente vai precisar.